O que é o Cinegrafista da Globo? O foda é que na hora do x tem que pegar o gol também, tá ligado? Tem que pegar o goleiro também, o afrangano. Matheus, encha um copo aí pra mim, foda-se, já tá doendo há uma semana e não vai melhorar agora não, encha aí. Encha aí o especial, não vai... Tá uma semana doendo agora só porque eu vou beber um copinho. É, é esse daí mesmo, é o único vazio. Mas o futebol continuou assim, ó. Fica com o time. Hã? Filha! Leve um gole, caralho. O bagulho caiu, cara. Caralho, tu completou mesmo, hein, velho. Literalmente. Literalmente. Miseras brabas do chão. Mas aí, não vai rolar o futebol não? Tô esperando, tô filmando a toa. Fiquei sendo frangano. Aí, não tá mais doendo meu dente, não. Serei imortal. Valeu, valeu. Bota no chão, bota no chão. É, Bruninho. Porra, vem Bruninho. Eu vou te tocar, porque eu dominar pra depois tocar. É, eu, 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 dominar pra tocar. Tá primeiro, ô, seu maluco. Cido. Céu, céu. Não, porra, ninguém não, hein. Caralho, comedor de maisena. Comedor de maisena, filha da... Caralho, não, como defenderam o bate-beta. Caralho, nega, é muito parar mesmo, não. Mas, mano, a gente tá ligado, filha de bagulho aí. Aí, cara. Pô, tirou o que eu roubo. Caralho, cara. Caralho, cara. Aqui, segura aqui, Bel. Oi. Eu chamo de Rafael. Duvido, hein. Quem chamou ele, Rafael? Não foi, não. Quem chamou ele, acaba lá do toa. Não, eu falei, tu vai, homem, velho. Ele tava atravessando. Ele veio, ele falou que o pai dele deixou ele contigo. Ah, deixou ele, porra. Mas, ele viu. Mas, ele disse que o pai dele deixou ele contigo. Se ele morrer, não é dele. Ele já tá morto, cara. Estado vegetativo aí, pô. Se ele entrar em decomposição, é que foi dele. Ele tá em decomposição, cara. Puxa só um, caiu o fio de cabelo dele pra te ver. Cate, pô. Carrapato e estrela, velho. Carrapato e estrela, velho. Vai ter tempo nos equipos. Bicho, não mata. Carrapato e estrela. Carai, da lua é muito ruim, velho. Que da lua? O grandão lá, cabeção. Cabeça de vestida, velho. Carrapato. Vai, de lancheira. Cabeça de lancheira. De lancheira de escola. O lua só faz reposição com a mão, velho. Ele não tem habilidade com os pés. Boa, Júlia. Até que fiz um chute pro meu vídeo, misera. Das misera. Que isso? Ah, vai se fuder, moleque. Chama o Ronaldo ao caralho. Gravei, pô. Botava lá no YouTube. Cabra da misera. Valeu, Luan, paradinho. Puxão, puxão. Vai comigo, aperta. Vai de volta, vai de volta. Vai de volta. Vai de volta. Vai para fora, vamos. Vai para fora. Vai para fora. Vai, como diz que nós sexos. Eu, que nem. Eu. Tá, cara. Tá, cara. Vamos ver aqui, velho. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Toca rápido, toca rápido Não posso jogar não, cara Por causa do dente, aqui ó Só pra você olhar aí, Flávio Elvis, tá vendo aí? Ah não, vou ter que jogar na linha pra bater nele Ah, ele fala pra caralho Ele não joga nada, cara Eu já batei nele aquele dia Não há muito, Luga Ele nunca veio não Ele nunca veio, cara Ainda bem que tu tá atacando Ainda bem, vou botar no Youtube Melhores momentos, Elvis, paliço de dente Melhor momento de jogo do Barcelona Aí, ó Noventa e dois, época do Rivaldo, velho Que? Época do Ronaldo, velho Época do goleiro do Barcelona, Zubizarreta Época do Diza Caralho 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 Oi Moleque, Mestre Eu tava na Argentina com 10 anos de idade, velho Eu tava no Escolhinho do Barcelona Ah Mestre usava fralda ainda Aquela caminhodela, viu? Eu tava com uma vez que ele pegou uma mulher, mano Oi Eu tava com uma vez que ele pegou uma mulher, mano Eu tava com uma vez que ele pegou uma mulher Quem é a carteira? Quem é a carteira? Eu tava com uma vez que ele pegou uma mulher Pode ir, cara Olha o relógio aí, cara Olha o relógio aí, cara É em 15, cara É em 15, cara Tchau, Tô levando ali É É Vou entrar É